Hello galera, vídeo novo no canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui com a gente que o Teozinho também tá aqui presente, agora geralmente todos os vídeos ele vai aparecer porque eu fico só eu e ele aqui pra gravar, eu não vou deixar ele sozinho, então ele tá aqui no canal e como vocês viram aqui na descrição, sim, começamos a introdução alimentar e eu vou contar tudo nesse vídeo pra vocês, então se vocês querem saber é só continuar assistindo o vídeo não esquece de deixar o like, se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo como esse e chega de blá blá blá, pra não ficar muito longo, roda a vinheta Então pessoal, o que acontece? Teozinho vai completar 5 meses agora, no próximo domingo e a pediatra dele falou que quando ele tivesse 5 meses eu poderia começar a introdução de frutas na alimentação dele, na dieta dele, e assim eu fiz, ele não tem 5 meses ainda, falta poucos dias pra ele completar 5 meses nesse próximo domingo agora, né, hoje é quinta, então domingo ele já completa 5 meses e eu comecei a introdução alimentar dele, vamos lá, pros 4 meses e meio mais ou menos tem uma semana e meia mais ou menos que eu comecei a introdução com frutinhas foi por conta própria e tem dado super certo no primeiro dia da introdução alimentar do Théo, eu ofereci a banana prata, bem madurinha a pediatra falou que tinha que ser a banana prata por ser uma das bananas que menos prende eu não sei como que é essa questão do intestino, mas parece que a banana tem uma forma de prender o intestino então eu tinha que oferecer a banana bem madura e a banana prata aí assim eu fiz, no primeiro dia eu peguei a banana, descasquei, tirei aquelas fiozinhas que fica dela amassei com o garfo, virou aquela papinha e eu ofereci a ele em forma de papinha mesmo não tô usando o método BLW ainda, tá? e ele super aceitou, gente, na primeira colherada ele já fez uma cara meio que assim, tipo algo estranho estar na minha boca, porque até então era só líquido que ele consumia e ele, gente, tipo, gostou, sabe? Ele não sabia o que fazer direito de repente ele viu que já tinha que mastigar e meio que mastigou do jeito dele engoliu e ele comeu a banana quase que toda, porque eu abri uma banana inteira sobrou bem pouco, bem pouco, ele comeu quase que tudo e super aceitou e aí eu aguardei, eu dei uma vez no dia e aguardei pra ver como que ele ia reagir, né? e a reação dele foi super positiva fez cocô normal, ele não teve nenhum tipo de reação então no segundo dia eu voltei a oferecer a banana pra ele novamente da mesma forma e ele comeu super bem a banana no terceiro dia eu entrei com a maçã eu optei por fazer a maçã cozida foi uma papinha que eu vi tira a semente, põe pra cozinhar 5 minutos depois tira a casca e amassa, né? com uma banana e ofereça ele não comeu a maçã cozida não gostou da maçã cozida de jeito nenhum cuspia fora, cuspia fora tava fazendo careta, ou seja, não deu sucesso e aí eu decidi oferecer a maçã crua mesmo só lavei bem, tirei a semente e rapava e oferecia e aí sim, ele comeu a maçã crua então entrou mais uma fruta por cadastro dele e no outro dia, novamente, eu ofereci a maçã eu tô oferecendo a fruta de dois em dois dias pra ele conhecer no sabor e tal então, assim, eu vou variando as frutas no quarto dia quarto não, no quinto dia eu ofereci a peira peira pra ele não inventei de cozinhar porque como não teve sucesso com a maçã eu achei que com a pera também não teria ofereci a pera crua mesmo lavei, cortei, tirei as sementes rapei e ofereci a ele e ele também super comeu no começo ele fez uma caretinha achou meio que estranho mas depois adorou a pera tava bem docinha, bem madura e ele gostou super, super, super amou a pera então ele também comeu muito bem nos dois dias a pera no sétimo dia eu ofereci o mamão não em muita quantidade porque o mamão também solta bastante festina eu ofereci em menos quantidade e ele comeu de cara o mamão não teve nem dificuldade eu acho que ele já tava entendendo que ia ter uma papinha ali todo dia uma frutinha alguma coisa pra ele experimentar e ele super aceitou o mamão também e aí eu voltei com a banana e aí eu tô fazendo assim intercalando, sabe? depois dessa semana toda de experiência agora eu tô intercalando tipo, ontem ele comeu a banana hoje ele vai comer a pera amanhã ele come a maçã depois do mamão e ele vai ficando nessas frutas até ele se acostumar a comer e quando ele tiver com 5 meses e meio lá pros 6 e meio eu vou começar com a introdução de papinha de legumes cenoura, batatinha abóbora beterraba, enfim e eu também vou trazer vídeo pra vocês contando como está sendo essa introdução com relação às reações então eu não teve reação nenhuma fruta continuou fazendo cocô normal comendo bem graças a Deus as frutas eles vão comer na fruta quase que toda não teve cara feia e tem dado muito certo muito certo a questão da introdução alimentar com o tesinho em forma de papinha eu ainda não testei o método BLW que é aquele método que você dá os pedacinhos pra criança segurar e comer esse método eu vou testar com ele lá pros 6 meses quando ele já estiver sentadinho e segurando porque até então eu faço a alimentação dele nesta cadeirinha aqui que é a cadeirinha dele de brincar e tudo mais ele fica meio que sentadinho e eu faço a alimentação dele nessa cadeirinha e ele já entende que tem a hora de comer eu estou fazendo essa introdução alimentar no horário do almoço ao invés de dar a mamada eu estou dando oferecendo a fruta porque ele vai entendendo que tem uma horinha de comer então já chega mais ou menos no horário ali eu já fiz uma semana e meia ele já sabe que tem o papazinho dele e é o pratinho dele a colherzinha dele quando ele vê o pratinho a colherzinha dele já vem batendo o pé limão e tem dado muito certo então eu queria compartilhar essa experiência da introdução alimentar que a gente começou a comer eu vou deixar agora uns vídeos aqui rolando pra vocês dele comendo banana, maçã pra vocês verem como que está sendo essa adaptação bom pessoal eu sei que muita gente só começa a introdução a partir dos 6 meses que é o recomendado blá 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 mas eu estou seguindo o meu coração e como a Peirada falou que com 5 meses ele poderia eu já comecei a introduzir agora falta poucos dias pra ele completar 5 meses então eu não vi problema e já começar a introduzir a alimentação dele então é importante deixar esse espaço aqui abrir um parêntese aqui nesse vídeo e explicar siga a orientação do pediatra de vocês eu estou apenas relatando a minha experiência e a experiência do Teozinho com a introdução alimentar como que está acontecendo como que está sendo estou apenas fazendo o meu relato ok? não estou induzindo ninguém a introduzir alimentos na criança sem a orientação do pediatra beleza? e é isso pessoal o que eu tinha pra falar no vídeo de hoje era isso sobre a introdução do Teozinho a gente já começou por aqui introduzindo frutas ele já come agora leite do peito leite de fórmula e frutas águas de coco também ele já experimentou super gostou conforme eu for introduzindo os alimentos eu venho aqui contar pra vocês como que está sendo o que ele está comendo como está sendo a reação enfim então super beijo espero muito ter ajudado e qualquer dúvida que vocês tiverem deixe aqui nos comentários que eu vou dar pode me procurar no Instagram o Teozinho também tem Instagram vou deixar rolando aqui na tela o meu e o dele segue a gente lá beleza? então é isso beijo beijo no coração e até o próximo vídeo tchau 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 tchau